Ela, pelo aquele andar, ela é bem mansinha. Mansinha. Sei não, hein? É. Tranquila. Viu? Nós só tem carne e osso, fi. Ela não tava preocupada com nós, não. É, você não tem só carne e osso, não. Vamos seguindo com o programa, Matheus. Vamos mostrar um problema. Condomínio de Maria Alva, moradores lá estão reclamando e revoltados com a demora dos apartamentos lá de um condomínio. Eles querem que entrega lá o alvará da prefeitura pra eles. Eles estão querendo o habite e tudo mais. E eles querem falar e aqui no Balanço Geral eles têm voz e vez. Os apartamentos na entrada de Maria Alva já estão prontos pra morar. Aliás, 208 famílias eram pra ter mudado pra cá no início deste mês, mas foram impedidas. É que no dia 14 elas receberam a informação de que a prefeitura não havia liberado o habite-se, porque o município não teria capacidade pra abastecer todos os apartamentos com água e esgoto. Diz que tem uma bomba que precisa ser arrumada, que essa bomba, ela resolveria, na verdade, o nosso problema. Porque daí aumentaria a vazão de água e nós poderíamos estar morando já. Nesses documentos que foram repassados pelos moradores e que foram assinados em 2017, a autarquia afirma que há viabilidade de rede de água e de esgoto no local. Segundo os moradores, o lugar onde ficaria a bomba responsável por levar a água até os prédios é esse que aparece nas fotos e que aparenta estar em condições ruins de manutenção. A Greciane comprou o apartamento em 2020. Além de pagar pelo seguro da obra, ela também precisa pagar o aluguel da casa onde mora em Maringá. A gente quer uma solução e rápido. Não só, tipo assim, a gente poder se mudar ou habite-se na mão. A gente quer uma solução também pro problema, pra não vir mais futuro também. Pra vocês tem que ser agora essa solução? O mais rápido possível, que tem famílias, eu mesmo sou uma delas, que tá pagando entrada do apartamento, o seguro de obra e também o aluguel, que pesa bastante. Revoltados, os moradores vieram até a prefeitura. O objetivo deles é conversar ou com o prefeito ou com alguém que possa ajudar a resolver esse problema. Eles já tentaram fazer isso outras vezes, mas sem sucesso. Agora a gente vai acompanhar. No passo municipal, os moradores conseguiram uma reunião por videochamada com o superintendente da autarquia. De acordo com ele, o documento declarando a viabilidade da rede de água e de esgoto é algo comum de ser feito no início de um empreendimento. É muito comum e é praxe, todos os empreendimentos, quando eles estão se iniciando, até pra fechar acordo de compra e venda de terreno, execução, parcerias e etc., eles solicitam uma viabilidade administrativa. Essa viabilidade administrativa, ela não necessita que seja feita por um engenheiro. Ela pode ser expedida por qualquer responsável por departamento ou secretaria ou ente autarquia, como é o caso. Então, todos os empreendimentos, eles passam por uma viabilidade administrativa, que significa, ó, esse local está dentro das horas do perímetro urbano, esse local, ele tem existência, ela tem presença de saneamento e etc. Esse empreendimento, o residencial Vitória, em agosto do ano passado, nós assumimos aqui em fevereiro do ano passado, e nós observamos esse empreendimento, e como nós estamos passando por diversas situações ambientais e até de escassez hídrica naquela região, nós solicitamos da empresa, da construtora, os projetos aprovados aqui pela autarquia em relação ao esgoto, porque, tendo em vista que nós não encontramos pra achar alternativas de solução lá pra esse empreendimento. E, pra nossa surpresa, o empreendimento não encaminhou os projetos aprovados. Ele também afirma que, desde metade do ano passado, problemas ambientais graves foram detectados no município, e isso tem gerado uma crise hídrica em Marialva. Logo após essa situação, surgiram três situações ambientais muito graves, uma envolvendo a lagoa, a outra no emissário que leva o efluente até a lagoa, e outro ponto é a estação de recalque, que bombeia esse esgoto telar. Essas três situações, nós estamos com procedimentos licitatórios, estamos resolvendo a situação pra viabilizar o recebimento. Além dessas três, tem a situação da água. Então, veja só, é uma situação que, se você olhar atentamente, a gente tá informando que, olha, existiu isso, o Saema hoje não consegue receber, e uma das causas, inclusive, que ele não foi consultado e aprovado o projeto pra essa finalidade lá tão logo, mas a gente tem, sim, interesse de fornecer, porque é a finalidade da autarquia receber esse efluente, tratar essa situação, e nós estamos resolvendo. Só que essa situação, nós não vamos conseguir resolver. Ah, saiu o abito, tá? Vai resolver uma situação de certidão de abito. Mas vai estar inabitável. Não tem condição de ser habitável, porque não vai ter saneamento. Então, nós vamos chegar num ponto que vai ficar na mesma situação. O caso foi parar na justiça, e agora, um juiz é quem irá determinar se o abito se poderá ou não ser liberado devido às questões ambientais. Além disso, uma nova reunião deverá acontecer nessa terça-feira, entre representantes dos moradores, da construtora, da autarquia de Maria Alva, o juiz e um promotor. Enquanto isso, quem comprou o apartamento, vê o sonho que parecia tão perto, ficar sem nenhuma definição. Na verdade, a gente queria uma resposta da prefeitura. Ah, o problema tá ali, e nós vamos tal dia, tal dia, resolver. Porque até então a gente tá pagando, e não sabe quando vai ter uma resposta, na verdade. E vocês têm todo o direito de saber. Os prédios estão prontos lá, entendeu? Só que agora não libera pro povo morar, porque não tem o abito, não tem o alvará, por causa desse imploro aí sobre a situação do esgoto e da água. Só que Maria Alva é diferente. Maria Alva, quem administra a água do município, não é Sanepar. É a autarquia da cidade. Então, pra se resolver essa situação, tem que se resolver com a autarquia do município. Então, pedir prefeito de Maria Alva. Prefeito, pega de empreita pra você tentar resolver essa situação aí, entendeu? Porque, ah, salsicha, temos que ver, mas tem que ver, mas tem que resolver. Por quê? Olha o tanto de morador novos que vão chegar em Maria Alva. Tem muitos moradores que é de Maria Alva, que vai mudar pros prédios, mas tem muita gente que é de Sarandi, tem muita gente que é de Maringá, que tinha o som de comprar aqui, não conseguiu comprar, comprou lá, tá pagando e tá pagando o aluguel aqui, tá pagando o aluguel lá, agora esperando pra liberar lá. Então, acho que precisava pegar de empreita pra tentar resolver. O secretário falou aí, mas é pra resolver, não é pra ano que vem. Ah, só ano que vem? Porque vocês viram que os prédios estavam sendo feitos também, entendeu? Ah, mas a culpa foi da empresa, mas... Todo mundo viu os prédios sendo feitos, não é? E agora, depois que terminou, pediram lá os documentos, falaram que não tinha, e aí não tem como o povo mudar? Pelo amor de Deus! Deixa eu ver o que fala a empresa. Nós fomos atrás também da empresa responsável pela obra. Eles disseram que seguiu os procedimentos que foi entregue. A consultora tem todos os documentos de viabilidade dos projetos necessários para aprovação antes do início da obra. e renovados ali no decorrer da mesma. Então, no decorrer da obra foi renovado. A obra está com a estrutura física pronta desde março de 2022 e a solicitação do Habits foi protocolada no dia 3... Janeiro, fevereiro, março. Dia 3 de março de 2022. Porém, a Prefeitura negou no dia 22 do 3 o Habits. E agora estão tomando as providências para tentar resolver o mais rápido possível. Inclusive, por meio judicial, também estão disponíveis para atendimento, esclarecimento aos clientes e à Prefeitura de Marialva e à Saema, que é o serviço de água de esgoto lá de Marialva. Então, precisa resolver isso aí para tentar liberar para o povo mudar, ué! Porque o sonho da pessoa é mudar, não é? E aí, simplesmente, agora não sai a liberação por parte do município por causa disso. É o que eu falei, né? Quando se vai fazer uma obra, tem-se toda a liberação e o município também acompanha a obra, porque tem que ter a fiscalização, não é? A autarquia de água também tem que fazer a fiscalização. É, aqui nós temos que ver, mas vai ter água tudo para esse povo, tudo que vai mudar ali. O esgoto, nós vamos conseguir tratar esse esgoto onde? Para onde a gente vai mandar? Então, pelo amor de Deus, isso é desenvolvimento da cidade. Agora, a cidade desenvolver desse jeito aí e ficar travado no meio do caminho, aí fica ruim, ruim demais. Então, acho que está na hora de sentar todo mundo. É o prefeito, vice-prefeito, ali o secretário, pessoal da empresa, chamar também os donos dos apartamentos, para tentar dar uma solução o mais rápido possível, porque aí fica ruim. Eles estão pagando aluguel, pagando apartamento e não têm nenhuma noção de quando pode ser liberado para eles mudar, ou melhor, pegar a documentação. Vem comigo que o Bruno Guerreiro está me chamando para falar de um caso lá da região de Mariluz, pois não, Bruno? Pessoal, ali em Mariluz, uma lanchonete foi alvo de bandidos, viu? Isso aconteceu na última sexta-feira. E aí E aí